E com toda a pandemia, finalmente, as aulas já têm data para começar. Tudo de novo, os alunos de volta às salas de aula. Agora uma questão que se coloca. E a segurança dos alunos? Como fica o plano de prevenção do Covid-19 durante a retomada das aulas? Os alunos, sobretudo os alunos no ensino infantil, no ensino fundamental, eles vão conseguir se controlar? Qual o plano que a Secretaria de Educação, que as escolas particulares têm para o retorno em segurança das aulas? É por isso que estamos aqui hoje com o secretário executivo da Secretaria de Educação, Fábio Pereira, com o professor Álvaro Moreira, do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal, e também com o professor Marco Antônio de Isola, que é o presidente do Conselho de Educação do Distrito Federal. Eu começo, então, com essa pergunta para o secretário executivo da Secretaria de Educação do Distrito Federal. A segurança para os alunos retornarem à sala de aula? Boa noite, boa noite a todos. É muito bom estar aqui, agradeço o Paulo pelo convite. É muito bom ver o Álvaro aqui, o CIMPROEP, a gente está sempre trabalhando junto com o Conselho de Educação, o Marco Antônio também, um grande profissional, diretor e o nosso presidente do Conselho de Educação aqui do DF. A segurança é primordial. O retorno presencial deve acontecer somente quando tivermos todas as seguranças, escolas preparadas, organizadas para isso. Então, tanto a rede pública quanto a rede privada, o nosso sistema de ensino está se preparando para isso. Nós estamos vivendo um momento novo, aprendendo todos juntos, porque nunca ninguém passou por isso durante a nossa vida, nem o momento da história mais recente nossa. Estamos aprendendo juntos, juntos com os nossos professores, com os nossos profissionais, com a nossa comunidade escolar, com estudantes. Então, é um momento aprendizado, mas o certo é que o retorno presencial, ele deve acontecer somente quando as nossas escolas tiverem condições estruturais para receber com segurança, tanto os estudantes quanto os nossos profissionais e a comunidade como um todo. E é nesse foco que a Secretaria de Educação se prepara agora. Nós temos aí, a partir do dia 3 de agosto, iniciamos as atividades com a testagem dos nossos profissionais para a Covid-19, depois disso, vamos fazer um protocolo de orientação já dentro das nossas escolas, para somente, dentro de um cronograma, a partir do dia 31 de agosto, nós retomarmos em ondas por etapas e modalidades, iniciando, claro, com os adultos, da educação de jovens e adultos, e educação profissional, logo em seguida, ensino médio, e assim sucessivamente. Claro, sempre baseado com os dados da saúde. A saúde vai ser um grande parâmetro nosso para essa retomada. Se tivermos um pico aí da pandemia, que todos nós esperamos que não, se a pandemia estiver sendo controlada, os indicadores estiveram diminuindo, com certeza vamos cumprir esse cronograma. Mas, se houver alguma intercorrência pandêmica durante esse período, o cronograma pode ser pensado, reajustado a qualquer momento, para garantir a segurança de todos. Professor Álvaro, eu pergunto, nas escolas particulares, essa segurança também estará garantida? Os pais estão muito preocupados, tanto na rede pública, quanto na rede privada. O que o setor das escolas particulares tem para dizer, nesse momento, aos pais de alunos? Você está sem som. Primeiramente, Paulo, muito obrigado pelo convite. Um abraço para você. É muito bom você ter uma atuação marcante na vida pública em Brasília. Está muito sensata e eu fico muito feliz de participar sempre aqui em conversas com você. Especificamente agora o que você me perguntou. O sistema de ensino do Distrito Federal, a rede pública e a rede particular, tem uma diferença marcante. A rede particular é praticamente um terço da rede pública, menos que um terço da rede pública. A rede pública, as escolas do governo, atendem 460 mil alunos. Nós atendemos 165 mil alunos em todas as etapas. Então, a gente é muito menor. O desafio da rede pública é um desafio gigantesco. Enquanto nós temos 12 mil colaboradores, a rede pública tem mais de 30, se não me engano. O Fábio pode depois botar esses números aqui de forma mais precisa para a gente. Então, para começar, nós temos duas estruturas significativas, porém de tamanhos muito diferentes. Agora vamos falar em termos de diferença também com relação à gestão. As escolas particulares formam uma rede descentralizada. A gestão é particular, individual de cada escola, com a administração, o orçamento, tudo próprio, com gestão do seu próprio mantenedor, do seu diretor, com uma versatilidade muito diferente da rede pública, com uma capacidade de adaptação muito grande. E, óbvio, eu não posso dizer hoje que atendem classes sociais diferentes, não. 80% das escolas particulares hoje em Brasília atendem as classes C, D e E. 20%, ao contrário do que muita gente pensa, atende as classes mais abaçadas A e B. Então, a gente está realmente muito capilarizado nesse sentido. Respondendo de forma mais objetiva agora a sua pergunta, Paulo. As escolas particulares estariam aptas a implementar um protocolo de segurança e profilaxia, com rotinas, com prevenção, etc., com treinamento de pessoal? Sim, por causa do que eu acabei de descrever. É perfeitamente possível a implementação dessa rotina. Lembrando que as etapas da educação básica são muito diferentes, a educação infantil e o ensino médio. Então, requer uma gestão adequada para cada situação. Então, eu acredito que sim. Tem hoje em Brasília 570 escolas particulares, atendendo 165 mil alunos. Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte. A gestão é descentralizada, altamente adaptável, o orçamento próprio, a pessoa que normalmente é um ex-professor da Secretaria de Educação, que é o dono da escola, então ele tem uma noção da parte pedagógica. Então, esse protocolo de profilaxia e prevenção, sim. Protocolo pedagógico, o que eu mais preocupa, já existe o norte, do Conselho de Educação, o parecer 33, já dá o norte para a gente. Os pareceres do Conselho Nacional de Educação, o 5 e o 11, também permite que a gente organize, reorganize a parte pedagógica, está reconfigurando e replanejando isso até o final do ano e início do ano que vem. Então, eu creio que nós temos uma razoável, um razoável risco nesse novo normal ou uma nova situação e que as escolas podem dar uma contribuição significativa do ponto de vista social, se somando às outras instituições, notadamente hospitais, na linha de frente, para poder promover essa nova cultura. Então, eu acredito que sim, eu respondo que sim. Professor Marco Antônio, dentro dessa ideia que o professor Álvaro colocou, do protocolo de segurança e profilaxia, o que tem sido discutido com relação a esse protocolo de segurança e profilaxia dentro do Conselho de Educação para implementação após o retorno das aulas. No primeiro momento, não presencial, na rede pública, e no segundo momento, já a partir de setembro presencial. O que tem se discutido? Bem, vamos lá. Antes de mais nada, boa noite. Agradeço, Paulo, a esse seu convite, que muito me honra, muito honra ao Conselho de Educação do Distrito Federal. Ainda mais revendo amigos, amigos de longa data, pessoas especiais, vocacionadas à educação no âmbito do Distrito Federal. Cada um fazendo o seu melhor, com toda certeza, e vivenciando um período de aprendizado. Com toda certeza, todos nós não esperávamos passar por uma pandemia na nossa vida, na nossa trajetória profissional. Com toda certeza. Bem, eu vou discorrer um pouquinho, e serei breve, acerca do Conselho de Educação do Distrito Federal. O Conselho é um órgão consultivo, normativo, de assessoramento superior à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Portanto, o Conselho de Educação, ele não legisla. Muitas pessoas fazem essa confusão. O Conselho de Educação normatiza. Então, ele é um fiel guardião da legislação vigente. E aí, nesse sentido, nós já trabalhamos, primeiramente, um parecer citado pelo professor Álvaro, de número 33, quando nós autorizamos para a rede pública e rede privada a continuação dos processos pedagógicos escolares com a adoção do ensino remoto, que, num primeiro momento, foi ensino remoto emergencial. num segundo momento, passou a ser ensino remoto estruturado. Hoje, com toda certeza, nós temos uma expertise, uma bagagem assumida, assimilada, internalizada, pelos que fazem educação no âmbito do Distrito Federal. Bem, a partir desse primeiro parecer, as escolas, as escolas, então, começaram a transitar. Depois, veio um segundo parecer, normatizando para o âmbito do Distrito Federal uma medida provisória que se tornou lei, a de número 934, foi o parecer de número 37, que claramente flexibilizou o número de dias letivos, portanto, oportunizou a reorganização pedagógica das escolas. Depois, nós fizemos uma recomendação de número 1, barra 2020, por quê? Porque as instituições educacionais acorriam ao Conselho de Educação porque queriam saber vício brasileiro, queriam saber o como, como fazer. Aliás, isso é um vício ruim, desde o advento da nossa LDB 93-94. Aquela lei que perdura hoje, ela flexibilizou e deu empoderamento às instituições educacionais, mas o nosso vício é de aguardar que venha de cima para baixo uma determinação. Então, quando a normatização é flexível, parece que as pessoas estranham elas não querem apenas saber que podem fazer, elas querem que alguém diga como fazer. Então, a recomendação veio nesse sentido. Depois, nós emitimos o parecer de número 47, específico para a rede pública. Ou seja, nesse primeiro momento, cada escola decide a melhor maneira, cada unidade educacional, como retornar. perfeito. O sêmio, como se isso está dando apenas ferramentas. Exatamente. Porque nós normatizamos e a normatização adequada, condizente para este momento, é o de flexibilizar, é o de possibilitar a criatividade e o prosseguimento dos processos de ensino-aprendizagem das unidades educacionais no âmbito do Distrito Federal. E, para concluir essa parte, nós, então, fizemos o parecer de número 47, específico para a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, para a rede pública. quando nós autorizamos o plano, aliás, um plano muito bem estruturado, apresentado, ainda na gestão passada, apresentado para a retomada das atividades presenciais da rede pública. Então, hoje, o Conselho de Educação é mais um ente que acompanha com muito cuidado, com muito zelo, as orientações, os protocolos que vêm dos setores de saúde. Nós acompanhamos como poucos a questão do protocolo sanitário, para que tenhamos a certeza de que, nas retomadas, nós tenhamos um zelo assumido e tenhamos uma segurança, não apenas para os alunos, como você falou, Paulo, mas para todos os atores envolvidos no processo ensino-aprendizagem. Certo. Eu queria retomar agora com o secretário. O secretário, evidente que outros países já retomaram suas aulas, sobretudo na União Europeia. Eu quero perguntar se vocês, da secretaria, têm acompanhado essas experiências que vêm de fora, sobretudo na Europa, com a retomada das aulas. Quais os problemas que aconteceram lá, que já estão se aprendendo com esses problemas e vocês já têm um protocolo aqui para evitar? Em outras palavras, quais são esses protocolos que, a partir da experiência de fora, podem já ser aplicados aqui? como o professor Álvaro colocou muito bem, existe uma diferença muito grande entre rede privada e rede pública de ensino. Enquanto a rede pública, nós temos que trabalhar todas as nossas unidades escolares com a mesma orientação, enquanto rede. Já a rede privada de ensino, não. Cada unidade escolar, cada instituição educacional, ela tem autonomia para definir o seu calendário, se organizar. Secretaria de Educação, diferentemente, a gente trabalha em rede. e, claro, o professor Marcos também colocou o plano de retomada das aulas presenciais, foi aprovado pelo Conselho de Educação e nele cita todas essas experiências já de outros países que voltaram antes, todos os protocolos que foram organizados, o que deu certo, o que não deu certo e estamos já colocando um protocolo adaptado aqui à nossa realidade. Então, primeiro, o que deu certo em alguns países, a retomada por ondas, por etapas e modalidades. Então, é diferente, eu tenho na rede pública de ensino, escolas que atendem da educação infantil ao ensino médio. Então, se a gente retoma por etapas ali, começando pelos maiores, ensino médio, educação infantil por último, vamos equalizando os problemas, porque aqui também não vamos tapar o sol com a peneira, como diz o popular. Isso foi feito lá fora? Foi feito lá fora, retorno em ondas, por etapas. Em alguns locais, outros não. Outros retomaram 100% das aulas e tiveram que suspender. Por exemplo, França, em alguns locais específicos, tiveram que retomar as atividades, depois suspender novamente. E outra situação que nós observamos também é que não devemos voltar com as salas de aula super lotadas. E como resolver esse distanciamento social? Então, o que pensamos? Dividir as turmas. Então, se eu tenho uma turma, por exemplo, com 40 estudantes e uma sala que comporta 40 estudantes, metade dessa turma de um ao vinte vai estar no presencial em uma semana e a metade vai estar no virtual. Então, o sistema remoto de aulas remotas vai continuar tendo. Então, não é volta todo mundo de uma vez e a sala super lotada. Não. Então, em uma sala de aula nós vamos ter a metade da capacidade dela, a metade no presencial e a outra metade no virtual. Na semana seguinte, a gente inverte. Quem estava no presencial vai para o virtual, quem está no virtual vem para o presencial. Com isso, a gente mantém o distanciamento dentro das salas de aula também. E isso tudo está sendo muito bem pensado junto à categoria, discutindo com o sindicato, com o Simpro, em constantes reuniões e já foi aprovado pelo Conselho de Educação aqui do DF. Então, volto a frisar aqui, não vai ser a volta em massa na secretaria. Como foi colocado, o Alvo tocou muito bem, Alvo, se acertou nos números certinhos, são cerca de 460 mil estudantes na rede pública de ensino. Na primeira semana, quando nós retornarmos com a educação de jovens e adultos e com a educação profissional, é apenas 4,7% que nós vamos estar retornando. Na segunda semana, com o ensino médio, sobe para 13%. Essa segunda semana é o ano? Segunda semana, dia 8 de setembro, que volta o ensino médio e assim sucessivamente, a cada semana, volta o ensino fundamental nos finais, depois anos iniciais. A cada semana do mês de setembro, nós voltamos com a etapa com a modalidade de ensino. Concluímos todo o retorno na primeira semana de outubro com a educação especial, os nossos centros de ensino especial e as classes especiais. Então, temos aí, a partir do dia 31 de agosto, que é a segunda-feira, a retomada com a educação de jovens e adultos e educação profissional, logo em seguida, ensino médio, na semana seguinte, anos finais, na outra semana, anos iniciais, educação infantil na semana seguinte e na outra, educação de jovens e adultos. Então, mês de setembro, todinho. Eu vou ainda ao Álvaro e ao professor Marco Antônio, mas antes, é muito importante, vocês que apontam acompanharam e viram as experiências lá de fora. Primeira questão que muita gente tem dúvida. Como que se faz a testagem, que periodicidade vai se fazer a testagem dos professores e funcionários? Segundo, os alunos vão ser testados, em que periodicidade isso aconteceria? Hein, professor Fábio? Hein, Fábio? Existe um protocolo da saúde. O que nós estamos discutindo muito aqui na Secretaria de Educação, que nós vamos fazer todo o trabalho pedagógico, planejamento da gestão educacional e pedagógica. A questão da saúde, a Secretaria de Saúde vai tomar todos esses protocolos. Isso não existe ainda. Não, já encabriamos hoje, nós tivemos a reunião com a Secretaria de Saúde, passamos todos os dados para eles de número de profissionais que estão retornando, quem são esses profissionais, qual o perfil desses profissionais, faixa etária, tudo isso a Secretaria de Saúde já está em mãos e a partir de agora ela vai montar o protocolo de atendimento a esses professores. Assim como a gente tem o protocolo quando tem a vacinação para a categoria para os profissionais de educação do vírus da influenza, o vírus da gripe. Então a Secretaria de Saúde monta em cada região administrativa, geralmente um local onde esses profissionais tomam essa vacina. A mesma coisa vai ser da testagem desses profissionais. E lembrando que a testagem massa não é uma testagem eficiente, segundo a própria Secretaria de Saúde. Existem aqueles grupos que devem fazer o teste, quem está com sintomas, quem tem determinada situação relativa à sua saúde. Então isso tudo está sendo construído pela Secretaria de Saúde que nos próximos dias vai divulgar como que vai ser isso. E a gente pretende, a partir do dia 3 de agosto, começar essa testagem. No primeiro foco, os profissionais e depois os estudantes, aquele grupo que tem necessidade de fazer. Lembrando também que nenhum profissional do grupo de risco, nenhum estudante do grupo de risco, eles reformarão as atividades presenciais. Então esses profissionais continuarão desenvolvendo as aulas remotas e os estudantes também continuarão com aulas remotas. E isso envolve aquele estudante que mora com o avô. Então isso tudo nós vamos organizar com o avô, com a avó, com um pai, uma mãe que tem uma doença crônica. Isso tudo nós vamos emitir orientações para que eles, com muito cuidado, respondam. E somente aqueles que têm total condição e insegurança de estar no presencial, reformarão. Assim como quer ser a rede privada. No mesmo decreto que traz a rede pública, trouxe também a reformada da rede privada e fala que na rede privada o aluno vai continuar tendo também o ensino à distância, remota, da mesma forma, aquele que não pode ir. Não é isso, Álvaro? Agora, Álvaro, eu gostaria de colocar uma questão. Como disse o secretário, na verdade, a questão da saúde, no protocolo de segurança, de profilaxia na saúde, eles ainda estão aguardando da Secretaria de Saúde. Agora, eu te pergunto. Na área privada, as escolas particulares que respondem por um terço de toda a demanda do Distrito Federal. E como você bem disse, não é só classe A e B. É C, D e E, tem escolas particulares para todas as classes do Distrito Federal. Nesse caso específico, como é que vocês vão fazer esse protocolo? Como é que será o protocolo na área de saúde? Essa questão existe. Há uma insegurança enorme. Os professores, os pais de adultos. Tem a questão. Ah, mas ele não está com o citron. Mas tem um assintomático que está e vai levar isso para dentro da sala de aula. Pode contaminar o professor. Ou seja, pode pegar lá dentro da escola e trazer para dentro da casa onde tem um grupo de vício. Então, como é que vocês estão definidos? Bom, olha só, tudo isso que o Fábio falou, nós aguardamos também ansiosos para poder saber como que vai ser o direcionamento dado pela Secretaria de Saúde. A questão da testagem e regularidade. Mas, de antemão, o SINEP, que congrega 180 instituições das 570 credenciadas e atende um pouco mais de 100 mil alunos, dos 165 mil, já tem um convênio firmado com duas instituições para fazer testagem dos profissionais dessas escolas. Nós estamos com a MED-CHK por central de exames, num preço mais modesto para a gente pagar. E nós, já antes do dia 27, uma semana antes, já iniciaríamos esse processo de testagem preventiva e com precaução para identificar uma possível situação de isolamento. Então, já existe isso. Quem que será objeto dessa testagem? Todos os colaboradores nossos. Todos os professores e funcionários que estiverem na linha de frente de atendimento. excluindo aqueles que, por comorbidade ou uma impossibilidade, não estarão na linha de frente e que serão respeitados, como o Fábio disse também, no mesmo modelo de ensino híbrido, estarão em casa, mas administrando aulas para os alunos à distância. Então, eles serão respeitados e está dentro do nosso protocolo, dentro da nossa proposta, junto ao governo e também um guia de orientação às escolas. Então, esse guia consolida essas informações de nível internacional e dos diversos estados e local. E há essa recomendação. Há uma recomendação que preventivamente se faça uma testagem, ainda que essa testagem não seja uma precaução absoluta, porque a pessoa pode testar agora e daqui a pouco pegar o vírus. Mas ela é um indicador, ela é uma radiografia daquele momento. A escola se documenta com essa testagem e ela já demonstra, você entendeu? Para os pais, para os colaboradores, para os estudantes, para a comunidade em geral, está uma confiabilidade e uma segurança. Então, existe isso. O que mais que a gente está promovendo? O treinamento de todas as nossas equipes para poder identificar estudante com algum tipo de sintoma. Por exemplo, o muito comum na educação infantil, diarreia. Teve diarreia, é uma forma de excluir. Se tiver dor de garganta, dor de cabeça, é uma forma de excluir. Excluir no seguinte sentido, é uma forma de você isolar para uma sala e conversar com a família. Outra recomendação importante, as famílias, se observarem qualquer sintoma desses que naturalmente aparecem, devem comunicar à escola e, obviamente, não levar o filho. E, quando chegar na escola, qual é o procedimento também de peneira para poder maximizar a segurança? Testar a temperatura. A gente vai testar a temperatura na entrada de todos os estudantes e também separar os estudantes por etapas na entrada da escola em momentos diferentes. Então, essas peneiras, vamos dizer assim... Então, vai medir a temperatura de todos os alunos na entrada? Sim, vai ter que medir. Isso vai acontecer na rede pública, o secretário? Sim, também. Também nós vamos ter na rede pública a ferição de temperatura na entrada de todos os alunos e todos os profissionais com câmeras para ferir a temperatura. Estamos trabalhando com o sistema que vai ser integrado, inclusive o uso de máscara. A secretária de educação, nós já temos as máscaras. Cada profissional e cada estudante irão receber, cada um, duas máscaras inicialmente. Já temos álcool em gel para todas as escolas. Por dia, cada estudante recebe duas máscaras? Não, são duas máscaras não descartáveis. Duas máscaras que ele vai poder... Essas máscaras que nós utilizamos. Então, dentro de sala de aula, ele vai ficar com máscara? Sim, máscara. Máscara. E o distanciamento de um metro e meio, né? Tem distanciamento também, né? Distanciamento de um metro e meio. Não vamos retirar as carteiras de sala de aula. Para deixar as carteiras ali, vamos marcar um X, aquelas carteiras que não podem sentar. Para o aluno também, nessa faixa etária, todo mundo gosta de sentar junto, ainda mais depois de quatro, cinco meses. Então, nós vamos deixar as carteiras para manter essa distância física entre os próprios estudantes profissionais. não vamos ter mais um intervalo neste primeiro momento, o recreio, né? O lanche também servido em sala de aula, sem refeitório. Então, é toda uma adequação. Problemas irão existir, a gente não está aqui falando que não, mas o momento de nós unirmos e falarmos, tem esse problema, o que podemos fazer juntos para solucionarmos esse problema? E juntos, quando a gente fala, é toda a comunidade, toda a sociedade, os pais profissionais, os diretores de escolas que estão desenvolvendo já um excelente trabalho nesse período de aulas remotas, todos. Então, o único inimigo, né? Que é a Covid-19, que é o coronavírus. Então, neste momento... Eu não esqueci o senhor, não. Eu estou vendo aqui que, na função do Conselho de Educação, tanto as escolas particulares, quanto as públicas, estão aí atentas, exatamente, à normatização, a normatização do Conselho. Quer dizer, eles executam, né? Cabe ao Conselho pensar estrategicamente a educação. Agora, em todos os seus aspectos. Agora, uma questão que eu lhe perguntar. Há pesquisa dizendo que 80% dos pais aprovaram o ensino à distância na pandemia. Eu costumo dizer que a pandemia está deixando aí, nesse momento de dor, de muita dificuldade, vários legais. Havia muita desconfiança com relação ao ensino à distância. E os números começam a dizer o seguinte, que o ensino à distância, ele veio para ficar. Agora, eu te pergunto, as escolas públicas, professor, isso existe também nas escolas privadas, mas eu queria que o senhor colocasse, nós falamos da segurança e saúde, a questão da segurança com relação a volta às aulas, a profilaxia. Agora, na parte pedagógica, o senhor está seguro que aquele aluno que vai ficar em casa, que por uma opção, porque está com um grupo de risco, ou porque o pai não quer que ele volte, e vai ter opção de ficar em casa, ele vai aprender tanto quanto aquele que vai ter o ensino presencial. A metodologia, o sistema pedagógico, tem condições de atender isso com eficiência? Paulo, na minha primeira intervenção, eu falei muito rapidamente acerca do ensino remoto emergencial e do ensino remoto estruturado. Hoje, as escolas já se posicionam com relação ao ensino híbrido. grosseiramente falando, é uma ideia de uma chave. Vira a chave, trabalha-se remotamente. Desvira a chave, trabalha-se presencialmente. O professor é o grande coadjuvante. O professor tem que trabalhar cada vez mais, refletindo e repensando e recriando, reinventando a sua prática. Ele é o especialista. Ele saberá muito bem em que ponto aquele aluno se encontra e até onde ele deseja que o aluno chegue. Certo? Isso passa pelo processo de aprendizagem, que tem que ser o nosso foco. E não há ensino se não houver aprendizagem. E tudo isso é medido por meio das avaliações. E aí nós temos que pensar também, além do trivial comum, da avaliação papel e lápis. Nós temos que pensar numa gama de possibilidades avaliativas para que o professor tenha um diagnóstico claro acerca do seu aluno. será um grande desafio. Eu não tenho a menor ideia. É isso sempre. Mas é também a única possibilidade de mitigar todo o prejuízo advindo desse colapso que o sistema educacional mundial viveu e ainda vive. A saída escalonada para o retorno presencial. Obedecidos os protocolos sanitários de saúde e nós vamos praticamente atuarmos como vigilantes daquilo que vier emanado das autoridades competentes, se for o caso, até fazendo mais um parecer, mais uma resolução para que todas as escolas sigam os protocolos necessários para que todos transitem com a máxima segurança possível. Mas o nosso negócio é o plano pedagógico. E no plano pedagógico o professor precisará se reinventar. Agora, o secretário, eu quero, no início tinha muita discussão porque as escolas privadas foram apanhando com o ensino à distância, todo mundo foi pego de surpresa, mas a sensação que tem, e nós temos retorno nesse sentido, é que foi uma evolução muito rápida, das primeiras aulas para o final do mês de junho, com o aprendizado à distância tendo evoluído muito, tem muita coisa para fazer. Agora, e na rede pública? A rede pública está estruturada hoje, com todos os percalços do início, das dificuldades, porque o ensino não foi pensado dessa forma. A rede pública hoje está estruturada, está preparada para esse ensino a distância. Sim, na realidade, os problemas, como eu disse, existem, todo mundo foi pego de surpresa com essa situação e, como o professor Marco colocou muito bem, os profissionais estão se reinventando, lembrando que a nossa categoria nos seus cursos de formação, de licenciatura, não foram preparados para dar aula à distância, dessa forma, aula remota. A gente sempre trabalhou com... A aula com a câmera, na aula com a câmera. Isso. Sempre com a educação à distância, são profissionais pouquíssimos preparados para lidar com a educação à distância, que é totalmente diferente desse processo que nós estamos agora. A educação de jovens e adultos, a distância principalmente, ensina à distância, foi pensada não para jovens, mas para adultos que não tiveram seu tempo, a oportunidade, o trabalho e tudo mais. Então, trabalhar com a educação básica, à distância e desse formato, todo mundo tem que ser surpreso, tem que realmente se reinventar. E os nossos profissionais estão se reinventando. Nós temos muitas, como eu posso falar, muitas coisas boas acontecendo na rede pública de ensino, muitos profissionais estão buscando, realmente, que aconteça não só o ensino, mas a aprendizagem. Porque como o professor Marco Antônio colocou muito bem, não basta ensinar, a gente tem que também ter o processo das aprendizagens, o aluno tem que aprender para termos efetivo, termos efetivo dentro de sala de aula, um trabalho efetivo para podermos realmente saber se está valendo a pena ou não essa forma de ensinar. Dentro da rede pública de ensino, nós estamos oferecendo uma série de ferramentas, temos um aplicativo já que foi disponibilizado desde o dia 13, mas assim como o livro didático, é uma ferramenta a mais de apoio. Nós temos unidades escolares que estão trabalhando desde grupo, de WhatsApp ou outros sistemas dentro das suas unidades. E como foi colocado também pelo professor Marco Antônio, e algo que me chamou muita atenção, é porque nós estamos dando as diretrizes, as diretrizes de como deve ser esse processo, mas ao mesmo tempo eles querem saber como, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo. Então, neste momento, nós estamos no como. Essas grandes diretrizes foram colocadas já. As grandes ferramentas que é o aplicativo, o Google Sala de Aula, seja o grupo de WhatsApp, as unidades escolares estão buscando sempre chegar ao estudante. Mas a grande pergunta do momento é como eu faço isso, como que eu faço aquilo, ainda tem enraizado esse engessamento que a gente não pode ter. O processo de gestão democrática que traz a NDB muito bem, ela deixa a autonomia das escolas. Então, eu não posso comparar uma unidade escolar lá do córrego do Arrozal, que fica em uma área rural de Sobradinho, ali em Planaltina, com um centro de ensino fundamental polivalente na 913 Sul. São comunidades totalmente diferentes. Os próprios profissionais também são diferentes. Então, a gente não pode engessar o sistema por sermos a rede. Então, estamos caminhando nesse processo tecnológico ainda, temos muito a aprender, mas o que eu posso falar é que a categoria está muito animada e eu acho que, acho não, tenho certeza absoluta, pós pandemia, as nossas aulas nunca serão mais as mesmas. Tanto os nossos profissionais serão outros, quanto os estudantes também exigirão outro formato de aula. Então, pós pandemia, nós nunca teremos as mesmas aulas, 40 alunos em sala de aula, um sentado atrás do outro e o professor na frente do quadro branco ou quadro de giz. E isso, pelo menos, é o que a gente pode tirar de PNEC nesse processo que estamos passando. Agora, só antes de passar, Álvaro, um complemento. Hoje, tem aluno que não tem internet ou tem uma internet muito ruim, tem aquele professor também que tem dificuldade em sala com essa internet. Os equipamentos, como é que faz isso? Em relação aos professores, os equipamentos necessários estão sendo disponibilizados? em relação a esse aluno que ele não tem internet em casa, ele não tem um plano de telefonia que lhe permite esse acesso à internet sem o consumo de seus dados em um, dois dias. Perfeito, Paulo, ótimo você lembrar, foi uma lembrança muito boa. O aplicativo já foi colocado nas lojas, está aí para ser baixado como qualquer outro aplicativo e nós estamos assinando essa semana, ou mais tardar na próxima semana, com as empresas de telefonia para esses dados reversos. então nenhum estudante, nenhum profissional vai usar a sua internet. Enquanto ele tiver um aplicativo ou do aplicativo lá tiver orientação para ele clicar num link tal do Google, alguma coisa assim, ou YouTube, um vídeo... Então vai consumir sua internet, seu pacote de dados. Pacote de dados reversos, todo mundo vai ter direito, o estudante e os profissionais. E estamos também em diálogo bastante avançado com algumas instituições e aí trazendo em primeira mão aqui para você que a gente está de suporte à nossa categoria com recursos tecnológicos. Então estamos bastante avançados nisso e a gente espera na próxima semana trazer uma boa notícia para a categoria em relação a esse suporte de recursos tecnológicos para a nossa categoria. Então a internet, com certeza, na próxima semana ninguém irá pagar, tanto estudantes quanto professores e nós vamos ter esse suporte. E lembrando também que nós temos aquele estudante em algumas áreas pontuais do DF que também não tem nenhum recurso tecnológico. Então as escolas estão fazendo atividades impressas e os pais estão indo buscar a escola cada 15, 15 dias, dependendo da escola, cada semana. O pai busca essa atividade impressa na escola, na semana seguinte devolve essa atividade impressa e existe essa troca de atividades ali, o professor corrige, devolve para o estudante e na semana seguinte a mesma coisa. Então também tem a impressão de atividades para que o ensino até os nossos estudantes. Eu vou ter o Álvaro daqui a pouco porque tem uma questão que mandaram perguntar sobre a situação financeira das escolas particulares nessa pandemia, perdendo muitos alunos. Mas antes eu quero fazer uma pergunta ao professor Marco Antônio que é o presidente do Conselho de Educação, colocando a seguinte questão. nesse experimentalismo, ou seja, está todo mundo aprendendo, o professor está tendo que se reinventar. Não tem como a qualidade do ensino vai ser mesmo sacrificada esse ano? A sua pergunta, ela remete a muitas respostas. Depende da estruturação da unidade educacional em que o aluno se encontre, depende da possibilidade da família, depende da pegada do aluno, depende de uma série, série, série de fatores. O que nós não poderíamos fazer de forma alguma seria cruzarmos os braços e passarmos a excluir 460 mais 165 mil estudantes. Isso é que nós não teríamos o direito de fazer. Então, hoje nós temos, com a possibilidade efetiva da inclusão, com a possibilidade efetiva da participação dos processos educacionais das escolas, os 460 mais 165 mil estudantes. E aí, cada escola, dentro da sua responsabilidade, com a sua equipe gestora, com o seu corpo docente, terá que identificar aqueles que, quando do retorno, tiverem retrocedido na questão das aprendizagens requeridas. Aqueles que pouco avançaram e aqueles que conseguiram avançar. Então, este é o grande problema. Como fazer para tratar os desiguais igualmente? Só há uma possibilidade. Atuando desigualmente. Atuando desigualmente, nós daremos oportunidades iguais aos mais favorecidos, aos razoavelmente favorecidos e aos menos favorecidos. Eu quero aproveitar, Paulo, e falar mais uma coisa. Posso ir além? A vontade. Fica à vontade. É uma preocupação... além, me colocasse uma questão. Dentro da previsão do Conselho, o ano escolar de 2020, ele vai até quando de 2021? Cada escola tem a sua autonomia. Mais uma média, uma perspectiva. O que vocês imaginam? Cada escola tem a sua autonomia. Há escolas que ficaram de braços cruzados durante um bom período. Há escolas que, na semana de 17 de março, já estavam levando seus alunos para o ensino remoto emergencial. Há escolas que já deram um recesso maior. Há escolas que deram um recesso menor. Há escolas que não deram recesso ainda. Pensando na rede privada. Então, cada um tem o seu plano. Esse plano para a rede privada é apresentado ao órgão competente da Secretaria de Estado de Educação. Aliás, anteontem, nós fizemos uma reunião. a equipe técnica da Secretaria de Educação e a equipe técnica do Conselho de Educação para ajustar, para alinhar esse detalhamento. Porque, em tempos de pandemia também, cada escola há de pensar de uma maneira. Em relação à rede pública, ela estruturou um plano de retomada das atividades presenciais muitíssimo bem fundamentado. Eu diria até mesmo que primoroso nas suas justificativas. Eu diria, repito, primoroso. Agora, na hora de colocar em prática, com os executivos da Secretaria de Estado de Educação. E aí nós teremos um calendário que, certamente, bem adotado, já estará consagrado. Eu até poderia fazer uma brincadeira que não é brincadeira de mau gosto. Compreendam. A rede pública já fez mais de 50 propostas de calendário de retomada. É mais do que é natural isso. As pessoas não estão paradas. Elas estão mobilizadas e correndo atrás e preocupadas e comprometidas. E isso é muito bonito. Agora eu posso mudar um pouco o diapasão, falar de um detalhe dentro da educação básica ou deixo para depois? Eu vou ao Álvaro e volta a sua volta. Tá, um abraço. Combinado. Álvaro, eu queria lhe colocar uma questão que preocupa muito. a questão da inadimplência, a questão da situação econômica das escolas particulares. Nesse momento, o Sindicato das Escolas Particulares já tem uma ideia de quantos alunos estão migrando, têm a migração do setor privado, do setor público. Como que está, hoje, a situação das escolas particulares? Aumentou muito a inadimplência? Bom, aí você tem que... Você tem duas variáveis aqui que são muito importantes para você analisar. Depende da etapa da educação básica em questão e depende da região administrativa em questão. Vamos pegar a situação mais aguda. Educação infantil é a etapa que mais sofreu. Educação infantil, creche e pré-escola. Em que região administrativa mais sofreram? Taguatinga, Ceilândia, são as que mais... Samambaia... Houve muita perda de alunos. Oi? Houve muita perda de alunos. Muita perda. Se você somar evasão e inadimplência nessas regiões que eu falei, somam de 70% a 80%. Isso quebra a instituição. A instituição só conseguiu sobreviver. Ela pode fechar. Pode fechar. Isso tem mais ou menos 350 escolas que estão focadas na educação infantil às vezes estende até o ensino fundamental 1 e quanto mais específico o nicho dela, mais ela sofreu. E quanto mais na educação infantil, mais sofreu. Dessas 300 e poucas instituições, numa estimativa oficiosa, se não tivesse a medida 936, que é a da folha de pagamento, que está ressarcida pelo governo, paga pelo governo, estariam fechadas mais de 100 seguramente. Do ponto de vista quantitativo, a educação infantil, a escola particular atende em torno de 36 mil estudantes. Educação infantil, lembrando, é creche para a escola. A creche, mais ou menos, 17, 18 mil e o restante, mais ou menos, 18 mil, 20 mil para a pré-escola. Nesse setor aí, a perda deve ser da ordem, no mínimo, de evasão de 30%. O que significa que a rede pública, no ano que vem, ou as particulares poderão absorver, outras particulares, seria da ordem de 10 mil a 12 mil alunos na educação infantil. Nas demais etapas, você sai da educação infantil, no ensino fundamental, aí isso diminui. Diminui a evasão e diminui também inadimplência, mas não menos que 30 a 40%. Não está tendo evasão. A escola particular... 30% de inadimplência? Mais ou menos, isso. A média de 30 a 40%. Lembrando que a receita de uma escola está para pagar a folha de pagamento em cargos, no mínimo, 60% dá para a folha de pagamento em cargos. Está aí, mais ou menos, 20 a 20 e poucos por cento tributo, 20 a 20 e poucos por cento, é bônus, está de atividade e investimento na manutenção da instituição. A grosso modo é isso. A grosso modo é isso. Antes de passar ao Fábio, só uma questão. Há muita renegociação? Tem desconto para o pai que não pode pagar. Como está essa situação? A Câmara Legislativa quis intervir, houve o Beto com essa redução obrigatória das mensalidades, está tendo negociação nas escolas particulares. O pai que está hoje em dificuldade, ele pode procurar a escola que vai ter um plano de renegociação para ele? Eu tenho absoluta certeza, porque esse mercado é altamente competitivo. Então, todas as instituições, todas, a maioria, tendo condição, ela negociou, ela parcelou, ela postergou, ela deu desconto, está dentro do limite da condição. Algumas instituições saíram na frente e criaram desconto. Outras instituições negociaram parceladamente para a frente. E assim, houve uma intensa mobilização, pelo menos dos filiados do Sinep, que a gente acompanha de maneira mais próxima, a gente teve uma mostragem, houve bastante processo de negociação entre escola e famílias. Eu diria para você que da demanda, seguramente, mais de 80%, 90% teve uma atenção e uma solução. Pode ter um percentual que não conseguiu pela insuficiência da família, pela insuficiência da própria escola. Porque a escola também, quando chegou no nível de 80% de não recebimento, o gestor se desespera e vê que ele vai quebrar. E aí, obviamente, ele fica desesperado. Ali, dali por diante, pode não ter negociado. mas um número substancial de negociação foi feito. E depende da região administrativa também. Algumas mais, outras menos. Agora, o seguinte, já estamos caminhando para o fim. Eu vou passar cada um agora para as suas considerações finais. E o professor Marco Antônio fica à vontade para colocar o ponto que ele gostaria de colocar nessas considerações. E depois, eu vou ao secretário do que termina o alvo das suas considerações. Ok. Na verdade, Paulo, parece que você adivinhou. Porque a provocação que você fez ao professor Alvaro tem tudo a ver com a minha grande preocupação. A minha grande preocupação está no segmento da educação infantil. O que acontece? Uma debandada dos estudantes da rede privada e uma ida de um contingente destes estudantes para a rede pública pode inviabilizar a educação infantil no âmbito do Distrito Federal. Isso é muito sério. Uma rede não consegue acolher aquele quantitativo de estudantes, a outra rede, braços dessa outra rede não consegue sobreviver. Felizmente, hoje, nós sabemos que a educação infantil integra a educação básica. Na verdade, a educação infantil é o segmento mais importante da educação básica. E por que não dizer da educação de forma geral? lidar, por exemplo, com educação à distância, com ensino remoto, para um aluno que tenha toda uma estrutura familiar, tenha acesso aos meios tecnológicos, esteja, por exemplo, numa segunda graduação, é moleza, é fácil. O professor, a instituição, pode praticar todo tipo de desatino, porque este estudante já terá adquirido alguma autonomia e ele sabe muito bem transitar neste espaço. Já uma criança que comece a ficar para trás, será um desastre para a nação, será um desastre a curto e médio prazo para a nação brasileira. E isso, infelizmente, não é exclusividade do Distrito Federal. Eu te agradeço imensamente sua participação aqui, professor Marcontini. Isso é um alerta, eu vou voltar aí no final, quando eu me despedir, muito sério isso que o senhor está falando. Eu queria, então, secretário, que o senhor colocasse suas considerações finais, de imediato, eu já lhe agradeço imensamente o seu tempo, sua elegância, estar aqui conosco debatendo, colocando o seu ponto de vista. Não é fácil gerir a educação pública. São muitos interesses em jogo e há muita diversidade em jogo. Diversidade social, diversidade econômica, não é fácil. E essa notícia que o senhor deu relativa à internet, que não vai consumir o pacote de dados do estudante, da família, isso é uma medida de muita valia nesse momento, porque isso simplesmente tira o acesso. E essa medida acho que vem muito boa hora. Então, para as suas considerações finais. Está sem som. só deixando bem claro em relação à rede pública e rede privada, a rede privada tem autonomia da organização do seu calendário. O calendário da rede pública de ensino foi aprovado, foi publicado ontem no Diário Oficial. Então, as nossas unidades escolares públicas irão até o dia 28 de janeiro, com o ano letivo de 2020. E nós não estamos discutindo mais o ano letivo de 2020. nós estamos discutindo o ciclo letivo 2020-2021, porque esses estudantes terão que ter algum reforço complementar no próximo ano letivo também. Principalmente os alunos que estão mudando de etapa, do quinto ano que estão indo para o sexto ano, do nono ano que estão indo para o ensino médio, que mudam de escola. Os alunos do bloco inicial de alfabetização, ali da alfabetização do segundo, terceiro ano do ensino fundamental. Então, a Secretaria de Educação está organizando já um grande planejamento para dar suporte também a esses estudantes no ano letivo de 2020. E, para além disso, nós estamos trabalhando já com um projeto e queremos encaminhar esse projeto, claro, para o Conselho de Educação do DF e, logo em seguida, para a Câmara Legislativa, um projeto de lei de recuperação dessa década, da década de 2020. Nessa década de 2020, aí, durante 11 anos de planejamento, para o aluno que está entrando agora, nos anos iniciais do ensino fundamental até chegar ao ensino médio. A gente precisa pensar nisso a médio e longo prazo, porque é uma década que nós temos que recuperar as aprendizagens. Na minha opinião, nada substitui o professor em sala de aula em contato com o seu estudante. O professor sempre tem essa grande importância no contato dentro de sala de aula. Nossa categoria, os profissionais, trabalham com afetividade, trabalham com abraço que neste momento a gente não pode dar o abraço. Então, a gente precisa também trabalhar o emocional desses profissionais. E a Secretaria de Educação está com um grande projeto também, neste momento de retomada, de atender os psicólogos, psicopedagogos, tanto os nossos profissionais quanto os nossos estudantes também, para garantir também essa parte mais emocional, mais sensível que todos nós estamos passando. Todos os dias a gente pede um ente querido, um amigo, alguém da família, alguém da família de um amigo, então nós estamos todos muito sensíveis a isso e preocupados a isso na Secretaria de Educação. Mas e o certo que a gente tem para trazer neste momento é que retomaremos sim com o pé no chão, com toda a segurança para os nossos profissionais, para os nossos estudantes, para as nossas famílias. Estamos trabalhando alinhado aí com a rede privada de ensino, a gente leu bastante também o plano de retomada da rede privada de ensino, que está muito bom, e vamos trocando experiências, escolhendo experiências, se adaptando às nossas realidades, diferentemente de uma rede privada que você tem uma unidade escolar, nós temos 686 escolas para darmos essas diretrizes e esses nortes, quase meio milhão de estudantes, 38 mil profissionais em plenação neste momento para atendermos com qualidade os nossos estudantes. Então, Paulo, eu te agradeço pelo convite, por estar aqui, esperamos sempre presente quando necessário, agradeço aí o Álvaro de ser um parceiro de sempre do Conselho de Educação, junto ao CIPROEP, que sempre nos dá apoio também na rede pública, nos socorra em vários momentos, fomos parceiros aí no simulado que implantamos na Secretaria de Educação e ao presidente, o nosso presidente do Conselho de Educação da EF, Marco Antônio, uma pessoa muito importante para a educação no Distrito Federal, nos representa lá muito bem e está dando todo o suporte à Secretaria de Educação com seus ensinamentos. Então, agradeço a todos a participação e coloco mais uma vez a Secretaria de Educação à disposição da nossa sociedade para juntos construirmos e diminuirmos todos os impactos que possam ter nesse processo de aprendizagem. Paulo, agora fica à vontade para as suas rápidas considerações. Bom, muito obrigado, Paulo, por essa oportunidade. Espero que a gente tenha esclarecido bastante e, pelo menos, passado a ideia aqui verbalizada para os pais, que a escola pode ser um ambiente razoavelmente seguro tanto quanto é uma residência do ponto de vista da disseminação do Covid e pode acolher os estudantes e, principalmente, se somar aos hospitais hoje na parte curativa, fazer a parte proflexia, divulgando uma nova rotina, novos processos de convivência entre as pessoas, novas formas de convivência entre as pessoas que diminuam essa proliferação do vírus. e espero que o governo também tenha um olhar com muito cuidado para essa situação final que você me permitiu colocar, que é a questão da inadimplência e do colapso do setor público, porque isso pode, como o Marco Antônio muito bem explicou, pode ser de um prejuízo muito grande à nação como um todo e o Estado pode, nesse momento, olhar a rede particular e rede pública de forma complementar dentro de um sistema de ensino que vem em favor da educação. Eu quero agradecer a todos, professor Marco Antônio, Alves, secretário, Fábio Souza, muito obrigado pela presença de todos aqui. Um debate que me impressionou muito pela autenticidade de todos, pela coragem, ninguém escondeu o dado nenhum aqui, ninguém escondeu os problemas, colocou abertamente as nossas dificuldades estamos num país que tem sérias dificuldades em várias áreas de educação, infelizmente, é mais uma dessas áreas que nós temos muitas dificuldades. Esperamos que esse retorno se dê em segurança, em retorno das famílias, em retorno das famílias, dos alunos, professores de todos que trabalham nas unidades de ensino e o alerta que o professor Marco Antônio fez aqui é muito sério, quer dizer, nós estamos falando da principal educação que é a educação da primeira instância infância, é a base é o alicerce. Quero terminar aqui deixando meu abraço e minha admiração a cada um dos senhores. Muito obrigado. Um abraço. E aí Legenda Adriana Zanotto